Lei da atração para provas, concursos, Enem, vestibular ou qualquer outra avaliação que você for fazer. Eu adoro estudar sobre lei da atração, eu acredito muito nisso. E eu conheci um exercício fantástico para auxiliar no processo de cocriação. E daí eu quis vir correndo aqui para passar esse exercício para você também. Eu sou Cintia Brunelli e o vídeo de hoje vai te ajudar a tirar um bloqueio que é causado por você mesmo, que se chama efeito Zenão. Antes de passar o exercício, eu vou explicar rapidamente o que é o efeito Zenão. A grande maioria sofre desse efeito e não sabe. O efeito Zenão é causado pela nossa ansiedade. É mais ou menos assim. Eu quero ter aprovação nessa prova, eu tenho que passar nessa prova, eu preciso passar nessa prova. Pelo amor de Deus, eu tenho que passar. E daí quando você está com ansiedade muito alta, acontece o efeito Zenão, que paralisa o que pode acontecer. É como se o fato de você ficar olhando aquele negócio o tempo todo, acabasse paralisando o movimento que o universo ou a energia superior faria em relação àquilo ali. Aí as coisas não andam e você acaba com raiva, porque você faz tudo, mas o resultado não chega. É como se ficasse estacionado. Quer ver se você vai fazer a prova ansiosa? Aí sim é caos na certa. Quando você tira a ansiedade daquele foco e você solta, as coisas funcionam melhor. Só que aí fica o paradoxo, né? Como é que você vai querer aquele objetivo e soltar? A explicação é que você tem que correr atrás dos seus objetivos, mas o foco tem que ser sem ansiedade. O seu foco tem que estar no aqui e agora, naquilo que você pode fazer no momento presente. Mas sem ficar na mente, sem ficar no cabeção, sem ficar sofrendo e ansioso pelo futuro, com medo que não vai chegar nunca. Se você fica olhando com muita ansiedade, não vai sair do lugar e daí o seu resultado na prova não vai ser o que você esperava. Eu vou dar um exemplo pra você entender. Imagine que você plantou uma sementinha de feijão em um vaso. Você ia ficar desenterrando o tempo todo pra ver se brotou? Não, porque isso ia matar o broto. Você plantou, você botou água e você sabe que agora é só esperar que em poucos dias o broto vai nascer. Você sabe disso e você fica tranquilo, porque você já fez o que precisava ser feito. Então você pode soltar. Faz sentido? Você tem que ter o seu desejo e ao mesmo tempo ter a certeza de que aquilo ali vai acontecer com calma e tranquilidade, sentindo-se grato desde já. Como dizem, é a alegre espera. Imagine que você está em um restaurante e você faz um pedido pra um garçom. Aí você entrega pro garçom o pedido num papel. Só que você não consegue soltar o pedido. O resultado é que o garçom não consegue levar o seu pedido pra cozinha do restaurante e o prato não vem. Mas quando você está em um restaurante, o que você faz? Você faz o pedido pro garçom, agradece, depois você solta e fica com aquela sensação boa de que a comida vai vir, que vai ser muito gostoso, que você vai curtir pra caramba. Não é uma ansiedade, é uma coisa boa, uma sensação boa. É isso. Quando estiver estudando pra sua prova, pense que você está fazendo o pedido pro universo. Mas você não precisa ficar segurando o pedido com medo que ele não traga. Não, você está tranquilo porque vai vir. O que você pode fazer pra sua vida fluir melhor e você conseguir realizar o seu objetivo é lidar com a ansiedade. Você vai trazer tranquilidade e paz pra sua alma. Algo que ajuda muito é fazer meditação. Inclusive, eu tenho uma playlist com meditações guiadas aqui no canal, que são específicas pra estudos. Vou deixar o link na descrição do vídeo pra você assistir depois. E com isso você vai soltar, o que significa que você vai deixar o universo fazer a parte dele. Tem a sua parte e tem a parte do universo, ou da energia superior, ou Deus, como você preferir chamar. Agora eu vou trazer uma técnica poderosa que vai baixar o seu nível de ansiedade e te deixar mais tranquilo, pra conseguir soltar o seu pedido pro universo. Você vai entrar na alegre espera. Feche os seus olhos e responda em voz alta, sim, para as perguntas que eu vou fazer. Tem que responder em voz alta, tá bem? Então feche os olhos e vamos lá. Você me permite trazer pra você qual é a sensação de viver a vida a partir de agora, sem ansiedade? Você me permite trazer a sensação de viver a sua vida no momento presente, no aqui e agora? E que é permitido, é seguro e é possível você estar presente no seu dia a dia, consciente dos seus atos. Você permite isso? Você me permite trazer o discernimento daquilo que representa o passado na sua vida, o que representa o presente e o que representa o futuro, e que você sabe distinguir esses três tempos a partir desse momento? Você me permite baixar em cada uma das suas células, que é possível, é seguro e é permitido você viver a vida com mais leveza, prosperidade e alegria? É permitido estudar com bastante facilidade, de forma muito tranquila, sabendo que no momento certo o resultado vai chegar e você vai estar pronto para vivenciar tudo isso? Você me permite trazer a clareza de que a sua dedicação e a sua força de vontade já são suficientes para levar o seu pedido até a energia criadora e que a sua alma pode ter paz para aguardar a aprovação? Você me permite trazer a sensação de que a sua vida é plena e você escolhe uma existência de abundância e realização? É permitido trazer o discernimento de que você é capaz de concluir seus objetivos com facilidade, atingir suas metas de forma calma e tranquila e se enchendo de energia para estudar, porque você tem muita confiança no que está por vir? É permitido trazer a clareza de que você já está no caminho da realização, da independência, da liberdade e da prosperidade? Você me permite baixar em cada uma das suas células que é possível, é seguro e é permitido você viver a vida mais maravilhosa que o universo tem para você? Você me permite trazer a sensação de paz na mente e no coração para permitir manifestar tudo o que você sonha, sabendo que você está atraindo tudo isso para a sua vida? Você permite que eu traga o discernimento de que tudo é possível e que você pode se sentir alegre, feliz e grato por essa benção? É permitido sentir gratidão porque você já é abençoado e o universo vai trazer ainda mais bênçãos, levando até você tudo o que for divino para a sua caminhada? Você me permite baixar em cada uma das suas células que é possível, é seguro e é permitido você sentir com toda a sua emoção que você merece a aprovação, que você fez a sua parte e que agora você pode entregar, soltar e confiar porque o universo está te ouvindo e agora ele vai fazer a parte dele? Criador de tudo o que é, é comandado que sejam baixadas todas essas novas sensações e downloads em cada uma das pessoas que disseram sim a esse vídeo. Para o bem maior, grata. Está feito, está feito, está feito. Espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma. Por favor, comente aqui embaixo do vídeo como foi a experiência para você. Meu muito obrigada por permitir conduzi-lo. Você pode se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Te desejo bons estudos para você realizar todos os seus sonhos. Até!